Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje, início de semana. Gente, já estamos pertinho do Natal, não é? E então nós vamos começar com a Ana, que é a nossa consultora de beleza maravilhosa, vem aqui representando a Eudora e vai nos trazer dicas de presentes, não é, Ana? É. Sabe como é que tá minha árvore de Natal? Um monte de presentinhos empilhadinhos da Eudora. Que coisa boa, que coisa boa. E realmente, olha só, a Eudora tá se superando. Nos ciclos de Natal sempre tem muita coisa bacana, mas eu, Ana Eudora, representante, além do que a Eudora oferece, eu monto os estojos também, de acordo... Que é um diferencial do teu trabalho, não é, Ana? É, de acordo com o que a pessoa pode, precisa e pede. Não, e as embalagens são lindas, elas ficam lindas, não é? Fica, fica. E entrego em casa, com tudo pronto, sem precisar se preocupar. O que que é mais legal? Eu sempre pergunto quando alguém me liga, ou me passa um WhatsApp, ou me chama no Facebook, ou no Instagram, ou seja, pergunto assim, Ah, eu preciso de um presente, eu digo, pra que faixa etária, ou minha mulher, se é perfume, qual é a fragrância olfativa, lembra da dica? Sim. Se não, não dá pra dar perfume. De maquiagem, tipo de batom, usa batom, não usa. Hidratante, gosta, não gosta. Então, o que que dá pra montar dentro disso? E o valor que a pessoa quer gastar, que isso hoje, gente, é muito importante. Com certeza. A situação é complicada, a situação econômica é complicada, mas por incrível que pareça, na nossa área aqui, não há crise, pelo menos. Me diz uma coisa, posso fazer um parênteses? Pode. Posso, não é? Gente, não sei se vocês estão acompanhando dicas da Carmen, que é mista só de dicas, assim, pra mulheres, na minha faixa de idade. Cima dos cinquenta. E eu quero dar uma dica aqui, que eu não dei no Dica da Carmen, eu vou te dizer por quê. Sabe por quê, Ana? Porque vocês vão achar que é merchan. E não é merchan. Porque tem pessoas que dão dicas, porque são pagas pra isso. E ali no Dicas da Carmen, eu queria muito dar essa dica, mas desde eu vou avisando que não é merchan, eu estou dando aqui, que é desse creme aqui, corporal, maravilhoso. A Ana me apresentou ele no primeiro programa. Gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, eu tenho usado direto. E pra nós mulheres com mais de cinquenta, ele deixa a pele super hidratada, com um cheirinho agradável, que não é enjoativo, que isso eu acho que é muito importante a gente ver. Exatamente. E olha, é incrível, eu estou fã número um desse creme. Ele é ultra hidratante. Então, Dicas da Carmen, ao vivo, porque senão iam pensar que eu estava fazendo merchan. Vamos lá, o que temos mais, Ana? Pois é, o que eu trouxe hoje? Partindo dessa linha aqui, essa linha a gente chama Velvet Premium, certo? Bom, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco produtos da linha Velvet Premium. O que você pode fazer? Dependendo da sua intenção, pode dar toda a linha de presente. Claro. Vai sair mais caro? Vai. Mas são produtos de altíssima qualidade. É um belo presente. Tem embalagem? Tem. Embalagem grande, chique, bonita, marrom com dourado, show. Agora, o que dá pra fazer? Dá pra comprar toda a linha e desmembrar. E transformar o que era um presente em quatro, por exemplo. Tipo, vou dar uma sugestão. Puxa pra cá. Esse aqui, um shampoo e um condicionador Velvet Premium. Parêntese, atenção. Não se dá shampoo e condicionador para qualquer pessoa. Tem que ser muito próximo, muito íntimo e jamais para quem tem cabelo oleoso, tá gente? Não vão cometer assim, é legal. Não conhece a pessoa e dá um shampoo e um condicionador. É estranho. É muito íntimo. É muito íntimo. Então eu tenho que falar, porque é verdade. Pode dar só o shampoo e um condicionador para outro. A caixa de sabonete ser podre de chique. Deixa eu cheirar esse sabonete. Esse aí é o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. É muito chique. E é uma barra assim. Ah, esse aqui eu vou querer. É, é uma barra, é show. Show. Bom, depois a gente tem um óleo corporal para banho, que muita gente conhece, só que esse tem um diferencial. Ele tem uma espuminha. Então, sabe aquela pele? Para quem tem a pele mais madura, ou no verão, a meninada, as meninas, ou... Não interessa a idade, a faixa etária, que tem uma pele mais ressecada, ele faz uma espuminha no banho. É show de bola. Em contato com a água. Esse passa no banho. Durante o banho. Passou o sabonete, vem para cá. Que é o mesmo cheiro do meu creminho. É o mesmo cheiro. Tá, e esse perfume é o mesmo cheiro do meu creminho? É o mesmo cheiro. Não é creminho. Outra sugestão. Deixa eu ver. Aqui tu já tem três presentes ou dois. E esse é o Velvet Premium, que é um parfum, que eu já expliquei aqui, já falei com vocês sobre a diferença do que é um perfume comum e do que é um parfum. O parfum sempre tem um poder de fixação maior, uma quantidade maior, do segredo que a gente chama, que é a essência do perfume. Isso é importante, tá? Por que o parfum brasileiro é mais barato que o importado, do que vocês conhecem? Porque não tem IPI, imposto sobre produto importado. Gente, isso faz uma grande diferença. Mas eles têm uma fixação maravilhosa. É a mesma coisa que um parfum importado. A diferença é a fragrância. É um produto genuinamente nacional e sem IPI. Se tivesse IPI, eu diria que esse perfume custaria, ia custar em torno de 300, 350 reais. Pou, bem, essa é a diferença. Isso eu gosto de esclarecer. É muito bom esclarecer. Porque as pessoas ficam a impressão. Ah, mas não é parfum? O que é parfum? As pessoas têm muita dúvida disso. No meu dia a dia, daí eu vou explicando. Essa é uma ideia. Então, olha só. Um presente só. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode se transformar em cinco. É verdade. Em cinco. Pode. Depois, a gente vem pra cá. Vamos só seguir na linha da perfumaria. Porque esses são os kits montados por mim. Esse aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Esse é o Hair Mist. Esse eu uso, porque ele é maravilhoso. E esse é o Eudora Parfum. Mesma coisa vale pro Parfum do Veldt, tá? A diferença é que dá pra dar. Olha que chique. Pode dar o Eudora Parfum e o Hair Mist. O que é o Hair Mist? É um selador pro cabelo. Gente, até vou passar pra vocês verem lá. Só que ele tem uma... Ele é maravilhoso. A gente passa porque ele é o ar. Ele tem uma essência do Parfum daqui. Então, além de selar o cabelo, se ele estiver meio... Sabe? Porque eles vivem enxovendo, tá numa festa. Vai no banheiro, dá uma seladinha também. Tocar maquiagem, passa, ajeita. Fica show, gente. Dá os dois ou separa. Dependendo do tamanho do bônus e da pessoa. Mas não esquecendo. Conhecer a fragrância que a pessoa costuma usar. Se não, desculpa a expressão. É gaffe, né? Eu ia dizer bola fora, mas é gaffe. Não dá. O que temos mais? Aí vem o estojo que a Eudora criou. Esse aqui é de Eudora, que eu achei lindo. Isso é uma bolsa que vem junto com esse perfume. Esse não é um Parfum, tá? Essa bolsa só vem com esse perfume? Ah, eu posso fazer separado. Porque eu faço o que as clientes querem. Se as clientes querem só a bolsa, a Eudora só a bolsa. Se as clientes querem só o perfume, só o perfume. Se querem só a loção hidratante do Chic, só a loção. Separem três. Claro. O conjunto todo. Tá, show. Isso a gente vê, tá? Mas esse perfume, ele tem um cheirinho. Não é Parfum. Tem uma boa fixação. Não é a mesma do Parfum. Deixa eu botar aquele aqui do outro lado pra experimentar. Sempre aqui pra testar o tempo de fixação. Nunca aqui. Sempre aqui, ó. Aqui tu vai saber realmente que tempo a cor do perfume. Muito bom. Esse Chic, ele tá em Eudora há um bom tempo e veio pra ficar. Muito bom esse perfume, hein? É muito, é muito show. É muito show. É uma ótima sugestão. Porém. Mas não vamos esquecer. Conhecer a pessoa, grau de intimidade, fragância, né? Sim. Que fragância a pessoa usa. Isso são detalhes fundamentais pra esse tipo de presente. Bom, aqui nós vamos pra área da maquiagem. Eu já disse, Eudora tem três linhas de maquiagem. A Skin Perfection, que eu já apresentei aqui várias vezes. A Diva e a linha Soul. Ou Soul Kiss. Eu trouxe hoje o pó multi-efeito com pincel que vem. O blush, o iluminador e o contorno facial no mesmo. É um produto mais em conta e fica um amor o presente. Ó, gente. Com pincel. O pó mega bronze, que esse é bem pra verão, quando a gente tá bronzeada. Quer fazer o contorno. Aqui dá pra iluminar. Sim. Fica show também. E essa duplinha aqui. O delineador e a máscara de cílios Turco 5.0. E a longa dá volume e também fica show de bola. Pra completar, se você quiser completar o presente, isso aqui dá pra separar também. Tudo dá pra fazer. Um batom metalizado mate líquido, que é o nude moderno, que é esse aqui que eu tô usando. E aqui alguns batons que você pode dar junto, se quiser. Um batom pra combinar. Que são maravilhosos. E me esqueci de uma coisa. Desculpa. Fala. Os pigmentos que estão em alta no mercado. E o Dora lançou o marrom iluminado e o cristal. Pigmento pra sombra. Ai, que show. Então, eu vou só mencionar. O Dora é sempre na frente, né? E vem mais cores por aí, gente. Por enquanto, o arrom iluminado e o cristal. A Ana é nossa consultora de beleza aqui no programa. Ela pode ser sua também. Ela vai até a sua casa. Vai no seu trabalho. Ela faz um trabalho maravilhoso. Porque além de trazer tudo a pronta entrega, ela dá uma verdadeira consultoria. É só telefonar pro número que está aqui no GC. E a Ana em seguidinha tá aí. Obrigada por hoje, viu Ana? E agora eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Maria Adelaide Negreiros. Que nos trouxe semana passada novidades assim que a gente nem sabia, não é, Maria Adelaide? Um outro lado da fonoaudiologia é que a gente nunca se liga muito. E o quanto ela é importante, não é? Pra saúde. Pra nossa saúde. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre disfagia, que é a dificuldade de engolir. A disfagia, ela tá muito presente no envelhecimento. Eu te assisti avisando sobre o Instagram que você ia falar sobre as pessoas de mais de 50 anos. Isso! Pois é. É o envelhecimento. Então, nós temos a presbifagia, que é a flacidez muscular, a musculatura do braço, da perna que vai envelhecendo. Também a musculatura de elevação da laringe, a língua, a bochecha, palato. E a gente se preocupa tanto com essa parte estética e esquece do resto, não é? Exatamente. Exatamente. E trabalhando essas musculaturas, você ganha um vigor maior também na questão estética. Então, quando nós fazemos exercícios para a deglutição, nós também estamos trabalhando a musculatura da face. Claro. E quando você trabalha músculo, você exige desse músculo mais sangue. E o sangue tem o quê? Oxigênio. Então, você com o trabalho muscular, você oxigena a face. Claro. E você fica, dá uma coceirinha, as pacientes dizem, dá uma coceirinha, porque oxigena vai trabalhar. E isso dá uma outra aparência. Então, também mexe com a questão estética. Mas hoje, nós vamos falar de um problema muito sério, que é a dificuldade na deglutição. Com a língua flácida, nós temos muitos engasgos. O que é o engasgo? Quando você vai engolir... E como isso, querida? Quando você vai engolir e a sua língua está fraca, o que acontece? Em vez de jogar no esôfago, vai cair aonde? Na laringe. E aí, a pessoa vai tossir e tem o engasgo. Muitas pessoas têm dificuldade de engolir sólidos. Por que isso? Porque quando a laringe você vai engolir, vocês podem fazer... Faz, Carmen, por favor. Só engole a saliva. Você vai sentir que a laringe sobe e vem pra frente. Sim. Ela mexe. Ela mexe. E o que que acontece? Quando ela sobe e vem um pouquinho pra frente, ela abre a musculatura do esôfago. Com o envelhecimento, a língua vai ficando mais flácida, vai tendo menos força, vai subindo menos a laringe. E aí, não tem essa abertura necessária pra abrir o esôfago e passar o alimento sólido. Então, eles começam a comer líquidos. As pessoas começam a comer pastoso, líquido, porque o sólido fica difícil de engolir. Claro. E começam a perder peso. E isso dá problema de nutrição. Era isso que eu ia te dizer. Por isso que a gente vê muitas pessoas idosas que acabam perdendo peso, ficando magrinhas. E aí, tem risco de queda, porque não se alimentam da mesma maneira. Sim, uma coisa puxa a outra, não é? Exatamente. E você veja que as pneumonias aspiratórias, as pessoas engasgam, mas muito passa pra dentro do pulmão. Claro. O pulmão não foi feito pra alimentos. E aí, o que que acontece? Elas fazem pneumonia. Pneumonia por aspiração. Então, muitas pessoas têm pneumonias recorrentes, porque elas têm a musculatura que seria necessária pra deglutir. Claro. Então, a musculatura tá flácida. E aí, começa a ter penetração, aspiração, vai pro pulmão. E é impressionante como a gente nunca pensa nisso, não é? Me diz uma coisa. A gente, normalmente, espera chegar ao sintoma pra tratar. Exatamente. Existe algum tratamento preventivo, assim como a gente faz uma academia pra não ter a flacidez das pernas, dos braços? Tu tem como fazer esse exercício num profissional especializado como tu, pra não vir a sofrer depois? Em geral, as pessoas vêm pra mim já com sintoma. Com problema, não é? Com problema. O que que elas dizem pra mim? Ah, eu tô com uma sensação de que tem alguma coisa parada na garganta. Aqui nós temos a prega vocal e aqui é a laringe, tá? Aqui é epiglote, aqui é a laringe e aqui é a prega vocal. Vocês estão notando que aqui tem líquido, ó. Aqui é um corante que se faz pra avaliar se o paciente aspira, se vai pro pulmão ou não. Então esse é um exame que se faz e é um dos exames que se faz. E aqui, ó, essa secreção, essa sensação de saliva parada, a voz molhada, são sintomas de que tem alguma coisa que já não tá muito legal. E as pessoas ficam com aquele pigarrinho, porque sempre tem alguma coisa parada. Quando é que a gente começa a perceber? Quando é que começa esse processo? Pois isso varia, varia. Tem pessoas mais jovens, 40 anos que sentem, tem pessoas mais idosas que sentem também. Isso varia muito da musculatura de cada um, do jeito genético, né? Quando já existe o sintoma, tem como tratar isso e reverter essa situação? Sim, sim, é muito importante. É muito importante que as pessoas se alertem pra isso. Inclusive, existe um exame que é padrão ouro pra dedução, que é a videofluoroscopia. No programa passado, nós falamos do ronco, apareceu um exame muito bem colocado pelo seu programa, que é o exame padrão ouro pra avaliação da apneia e do ronco, que é a polisonografia. Na deglutição, também tem o exame, que é a videofluoroscopia. O paciente toma um contrastezinho, engole e vai aparecer um vídeo mostrando... O profissional observa em tempo real o que tá acontecendo. Exatamente. E aí nós temos condição de fazer um diagnóstico dessa musculatura. E qual é a consistência que é mais difícil pro paciente, mostrar pra ele. Todo o trabalho que eu faço é de consciência. O paciente sai entendendo do que acontece com ele. Então, ele vai entender dessa musculatura, nós vamos trabalhar essa musculatura, e ele vai poder enxergar isso que acontece com ele. Isso é muito importante, não é? Tu ter a consciência de saber exatamente por que aquilo está acontecendo. Exatamente. Por que que tu tem o pigarro, por que que tu tá com a dificuldade de morrer. É importante tu ter essa consciência, não é? Exatamente. Porque não sou eu que vou ser a dona do teu aparelho fonador, do teu aparelho pra deglutir, não. Então, o que eu faço é mostrar pro paciente como ele vai poder acessar essa musculatura, trabalhar essa musculatura pra reestabelecer a demissão. E aí ele vai melhorar a nutrição dele, ele vai poder, e tudo é um pacote só, ele vai poder falar melhor, porque eu também tô trabalhando a língua que nós usamos pra falar, os lábios, então fica com uma articulação muito mais precisa, não fica falando que nem bolo fofo, que não consegue ter precisão articulatória. Isso também se aplica àquelas doenças degenerativas? Também. Que a pessoa vai perdendo as... A força pra poder engolir. Então, o que que acontece? Em algumas doenças, não é preconizado fazer o exercício depois que a doença já atingiu aquela musculatura. Mas a gente, antes dela atingir, a gente pode trabalhar, porque aí o paciente vai ter aquilo que eu já falei. Sim, então não precisa esperar chegar naquela situação, não é? Exatamente. E ele já vai ter construído áreas que podem ser acessadas nessa musculatura. E tem uma coisa, Maria Adelaide, claro que quem já passou sabe disso. Quando tu tem um parente com uma doença degenerativa e tu fica impotente em relação àquilo que a pessoa não consegue, e não é nem só o paciente que sofre com isso, quem está junto sofre porque tu te sente impotente, porque tu não consegue alimentar aquela pessoa. É verdade. Não é? E o que que acontece? As pessoas se retraem porque engajam outros e os outros. Então não vão... Acabam perdendo o convívio social. Exatamente. É um efeito dominó, não é? É um efeito dominó. Porque tu não consegue ficar normal, tu tem medo de engasgar na frente das pessoas. E vai te recolhendo. É verdade. E isso é que vai fazendo a pessoa entristecer, entrar em depressão. É verdade. Se recolher até o final, não é? É verdade. E as doenças degenerativas, o câncer, a esclerose lateral, a meatrófrica, o Parkinson, são doenças em que você pode ter uma qualidade de vida muito melhor se você começar a tratar e trabalhar essa musculatura antes do problema já estar instalado. Não, maravilhoso. E a gente fica feliz de saber que existem soluções que muitas vezes a gente desconhece. E essa é a nossa função aqui no programa, não é, Maria Adelaide? É de trazer esse outro lado que nós que somos leigos não conhecemos. Então é importante a gente começar esses tratamentos antes, preventivos, fazer uso daquilo que a Fono pode nos oferecer, não é? É verdade. E as idosas que vão ao meu consultório são pessoas com uma vida muito rica, gostam de passear, viajar. E querem continuar a ter na vida ali, não é? Exatamente. Eu acho que é muito possível isso. É isso aí. Muito obrigada por hoje. É uma aula que a gente recebe dela toda semana. Mas semana que vem a Maria Adelaide Negreiros está aqui conosco, mas você pode ir antes lá no consultório dela, que fica na Florença e Gartu, é número 53, sala 207. O telefone está aqui no GC. Afinal, não é, gente? É muito melhor a gente fazer antes, como prevenção, para chegar já quando estiver mais idoso, não é? Sim. Todas as condições para enfrentar. Exatamente. E tem o site também meu, em que as pessoas podem, existem vídeos, as pessoas podem acessar e vão poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e do que acontece com elas, no ronco, na apneia, na disfagia, na voz. Nós podemos falar sobre o prédio de infania também. Com certeza. Semana que vem. Então tá, muito obrigada por hoje. Claro que semana que vem ela está aqui conosco de novo. O que vem ela está aqui conosco. O que vem ela está aqui conosco. Música 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 Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Música Fora de Venturini e faz duas semanas que me dá o bolo. É, correria. Mas é sinal de um inserviço, não é, Joyce? Gente, eu estou sentada nessa cadeirinha estrategicamente porque ela está em promoção e eu acho ela linda. Eu sou perdidamente apaixonada por essas duas cadeiras que estão por quatro vezes de 253. Assim como muitas peças da pronta entrega que vocês têm aqui, não é, Joyce? Muitas. As pessoas pensam que a estofaria Venturini é um lugar só para restaurar os seus móveis ou trocar o estofado. Não, tem muita peça pronta, tem muito Chesterfield que é montado aqui desde o início, não é? Bergers, Fufs. Então aqui a gente encontra muita coisa pronta entrega e claro, sempre com preço especial. Sempre. Não é? E você, já teve alguma vez uma cadeirinha diretor como essa aqui? Pois é, essa cadeirinha diretor, ela é de uma cliente que é a Lilian, não é? Que é a nossa pera espectadora, não é? Isso. Joyce. E ela teve uma ideia muito legal que é de botar couro nessa cadeirinha diretor. E que vai ficar uma graça, não é? Vai. E vocês vão trabalhar alguma coisa na madeira. O que vai ser feito nela, Joyce? Vamos deixar toda a parte da madeira, tá? Restaurar toda a madeira, deixar ela novinha de novo. O que a Dona Lilian nos pediu? Que a pessoa que fez da outra vez, acabou deixando fundo. Então quando tu vai sentar, abaixa bastante. O que nós vamos fazer? Quando a gente vai botar o couro, a gente vai botar ele duplo, tá? Sim, pra ficar bem firme. Pra ficar bem firme. E no meio um papelão. O que vai acontecer? Você não vai ter mais esse problema de abaixar. Vai ficar resistente. Coisas que só a estofaria Venturini sabe, não é? É. Então vocês vão poder ter a oportunidade de ver o depois dessa cadeirinha diretor. Que com certeza a Lilian vai ficar rara. Vai. Não é? Vamos dar uma voltinha por aqui, Joyce? Vamos. Gente, assim ó. Quem tem uma estofaria Venturini, não precisa se preocupar em ir numa loja de tecidos. Porque aqui a gente encontra todos os tecidos possíveis, não é? É. Coros, tem até ó. Peles pelego de couro. Peles, olha que lindos. Né? Quem gosta. Eu tenho um puff de pele de vaca, não é? Aham. Que eu amo, que é aqui da estofaria Venturini. E aqui ó, gente, tem muita coisa na pronta entrega. Que são essas peças que a gente falou pra vocês. Como uma chese, não é? Pra colocar ela só na cama. Os puffs, as cadeirinhas, as poltroninhas. E eu quero finalizar com esse aqui do Protegidamente Apaixonado, da Joyce. Ah, esse chester é maravilhoso. Será que eu vou ter que aumentar a minha casa pro corredor? Pra eu poder botar esse chester, viu? Porque ele é lindo de morrer. Esse efeito aqui por vocês, não é? É. Quatro vezes de R$800, um chester fio de veludo, dois lugares, com capitonê e com toda a qualidade da estofaria Venturini. Então vem renovar sua casa aqui, porque aqui é um lugar, porque aqui a gente encontra competência, comprometimento na data de entrega. Muita qualidade, né, Joyce? Muita qualidade. A estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimira de Abreu e a Vasco da Ganga. E nós queremos você aqui. E se você não puder vir, a estofaria Venturini vai pra você. Direto aqui da Mesoclínica. Hoje vamos falar dos pillings de verão. Que são bem próprios, não é? Pra quem tira férias, não é, doutor Tadeu? Pra aquele período, assim, que dá até pra fazer alguma coisa mais invasiva, não é? Existem alguns pillings. Existe uma cultura que o pilling é uma coisa pra ser feito no inverno. Sim. Eu sempre me antepus a essa cultura, porque, em solidariedade, aos nossos irmãos nordestinos. Senão a gente não pode fazer nunca. Não pode fazer pilling nunca, né? O cara em Fortaleza... É verdade. Ah, eu vou fazer um pilling de inverno. Não, não tem inverno lá. Então, eu tenho uma colega lá em Clara Santos, que faz lá em Recife. Ela faz 30 pillings por mês durante o ano inteiro. Sim. São 300 pillings de fenol profundo, por ano. Ela faz todos os dias o pillo de fenol profundo. Pega todo aquele nordeste. Mas é porque é incrível, não é? O pillinho de fenol profundo, ele dá o resultado... Então, esse pra nós aqui... Maravilhoso. Não, o resultado é maravilhoso. E eu tenho as professoras. As professoras costumam fazer... Minhas pacientes, professoras, ou as professoras que se tornarão minhas pacientes. Eu tenho essa experiência de fazer muito em janeiro. Claro. Porque é quando elas entram em férias e tem possibilidade de ficar um mês parado. O pillo de fenol profundo, ele necessita de paradas. Ele necessita que a pessoa, 15 dias, pelo menos, se afaste. Se afaste. Mas, como a nossa apresentadora acaba de falar, ela solicitou os pillings de verão. Até porque, posso dizer, porque eu posso, eu mesma, dar o meu depoimento. Porque eu fiz um pillim de verão, que foi o pillim final light, não é? Foi em setembro, não é? É, eu acho que foi. Setembro do ano passado. Faz um ano que eu fiz, né? Faz um ano tanto. E, assim, o resultado, pra mim, foi maravilhoso. Já tô pensando em programar o próximo daqui a um tempo. É, esse é um pillim que se pode fazer de repedição. Eu nem queria te gravar. Se chama... Tipo, tu fizesse um pillim na quinta-feira e uma gravação na terça. É, é o Universal Pill. Universal Pill. O Universal Pill é um pillim de fenol a 30%. Ele é um fenol bem domesticado, que dá um resultado interessante, porque ele faz a descamação necessária. Só que essa descamação não é uma descamação que deixa feio. É uma descamação programada e a pessoa pode manter as suas atividades. Não, que esconde ela com maquiagem. É, e dá pra esconder com maquiagem. É um pillim que não dói. É, a aplicação é feita em uma, duas ou três, dependendo da profundidade do pillim que nós queremos atingir. É, uma aplicação é lia superficial, duas aplicações ele é médio, três aplicações ele é profundo. É, não da profundidade daquele outro fenol, que é o exodérmico, que é o fenol 88, mas com uma proximidade muito própria e com o resultado. Eu acho que eu fiz duas aplicações. Duas, duas. E é muito rápida, é 15 minutinhos, menos de 15 minutos, não. É, então ele é um pillim que é feito em ambulatório, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de preparo de pele. Totalmente embalado, né? Se passa com cotonete e logo a seguir se passa o creme, chamado creme universal. E a gente aguarda o resultado. Ou faz um outro no outro dia de manhã, faz um hoje, faz outra manhã de manhã. Se quiser um bem profundo, no terceiro dia repete ou repete 30 dias após, faz o terceiro 30 dias após. E, com isso, nós temos uma qualidade de rejuvenescimento, a pele assume uma qualidade bem melhor, a pele fica limpa, fica uma pele nova, na realidade. Mas existem também alguns pillims, que são menos do que o pillim de fenol 30, que, por exemplo, são os pillims de ácido glicólico. O pillim de ácido glicólico é um pillim de fim de semana, faz e no mesmo dia tu volta ao trabalho. E ele vai agindo, a gente pode repetir, um ano por semana, o pillim de fenol. Que ele é acumulativo. Que ele é acumulativo, exatamente. Nós vamos obtendo resultados à medida que vai se fazendo o pillim. Também é muito simples, é passado com um pincelzinho no rosto e também com resultados muito interessantes. Porque esse interfere na qualidade da pele gradativamente. É como se fosse um cosmético, um pillim, como se fosse um cosmético. Só que um cosmético, para a gente atingir esse grau do pillim de ácido glicólico a 70%, nós precisamos passar dois anos. O mesmo, o cliente, dois anos, ele tem que ter qualidades de penetração e até se consegue esse resultado. Mas com o pillim feito em ambulatório, cinco pillim em cinco semanas subsequentes, nós temos todo o resultado e ele renova a pele. Doutor Tadeu, mas assim ó, a grande curiosidade mesmo das pessoas é aquele pillim profundo de fenol, não é? Porque, primeiro, porque não é em todo lugar que a gente consegue fazer. A pessoa tem que ter uma capacitação para isso, não é? É, tem poucas pessoas que fazem. São poucas pessoas que fazem. São poucos profissionais que fazem. São poucos. São muito poucos. Não é? E tu acho que fosse um dos primeiros a trazer para cá, não é? Olha, acredito que se não for o primeiro. O primeiro foi o segundo. Pois é. E todo mundo tem muita curiosidade sobre o pillim de fenol, porque realmente, assim, o rejuvenescimento é visível depois de 15 dias. Tu ganha 15 anos, não é? De 10 a 15 anos tu ganha. É. Eu vi assim fotos de antes e depois ganha. As pessoas me relatam isso. É, não. E se as pessoas não souberem o que é, entrem no Google, peguem fotos de antes e depois, é incrível. Tu vê a pessoa mais jovem, tu não vê a pessoa esticada numa plástica. Ah, é diferente. Essa é a diferença, não é? Tu vê a pessoa anos mais jovem. É, ele na realidade é um procedimento, é um procedimento que é bastante simples. Ele é simples e complexo. Simples na aplicação. É, simples na aplicação. Só que requer anestesia local, porque ele arde. É, é um pillim que é feito, normalmente, um preparo de pele, 20 dias, 15 dias, dependendo do tipo de pele. Às vezes até nem precisa, para com cremes, né? Hum. Com ácido retinóico. E a aplicação também é feita com um cotonete, em ambulatório. Colocada uma máscara de gel. É, o paciente vai para casa. Com essa máscara. Com essa máscara. No sétimo dia, ele mesmo, o paciente, retira a máscara com o auxílio de um, de um, de vaselina líquida, ou óleo mineral. É, acontece a mágica. Aí, acontece a mágica, quase cai, sai a casca e já temos um rosto novo, uma pele rosca, uma pele nova. É, obviamente, rosada e sem as rugas. A gente pode, eu costumo prometer, assim, 90% das suas rugas, com certeza, irão embora. Me diz uma coisa, e o resultado final desse pillim de fenómeno, quando é que a gente vê? É, assim, ó, depende. Pessoas mais, um pouco mais de pele, um pouco mais morena, com 45 dias nós temos um resultado final. Pessoas mais claras, às vezes demoram um pouquinho mais, porque o tom rosa custa mais para ir embora. Mas a qualidade da pele, pele nova, a pele sem as rugas, nós já temos essa pele, em 15 dias ela já está nova. Ela está cor de rosa, mas está nova. Sim, a pessoa só tem que fazer o, se distanciar um pouquinho do trabalho, porque ela vai estar com a pele sem cílio, não é? Não, só nos primeiros, nos primeiros 12 dias. 12 dias, depois pode usar a maquiagem, só tem que proteger, já pode usar uma base para ir trabalhar. Eu tenho pacientes que com 10 dias foram trabalhar, usando já uma base, obviamente tem que ser uma base bem neutra, né? Para não dar problema de irritação. E depois é só... É como a pele de bebê. É como a pele de bebê. Estudos, estudos histológicos, a bebê não sabe o que é histológico, é o estudo da pele com microscópio, mostra que uma pele submetida a um tratamento com fenol, nesta dosagem, ele adquire a histologia semelhante à de uma pele de adolescente. De 15, 16 anos. Porque a alteração das estruturas de colágeno, isso se referindo ao colágeno. O colágeno é uma rede que dá sustentação e ela vai abrindo e vai afrouxando, por isso que nós perdemos o tônus da pele. Uma vez feito um pilide fenol, esse colágeno se reagrupa e se une de novo, tornando-se essa rede, é como se a gente rejuvenescesse um elástico. Então, assim, além de eu ter uma qualidade de pele melhor, depois de ter feito pilide fenol, ele vai, essas que a lei da gravidade faz, que é... Vai ter também um efeito lift. Vai ter também um efeito lift. Vai ter também um efeito lift. E vai ter também um efeito lift. E vai tirar as rugas. Tira as rugas. A gente não promete efeito lift, mas ele acontece. Sim, porque tensiona, não é? Então, obviamente, seria contraindicado com alguém que só tem flacidez. Sim. Ontem mesmo veio uma paciente aqui, ela queria fazer pilide fenol, e ela só tinha flacidez, não tinha nenhuma ruga. Uma senhora de 60 anos, encaminhei para o cirurgião plástico para tirar a pele. Então, quando é uma grande flacidez, o fenol não resolve. Mas essa flacidez pequena, média... E rugas finas. Ah, rugas finas e profundas, qualquer ruga. Inclusive, esses traços aqui que a gente chama, todos chamam de Código de Barra. Tem aqueles riscos profundos, aqueles desfiladeiros profundos no lábio. Os pés de galinha que estão lá, bem formados. Eles ali... Chegam até de boca aberta. Com certeza, com certeza, desaparecem. É incrível. Eles não ficam, as rugas não ficam para contar a história. Há quantos anos já faz o pilide fenol aqui? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Quem sabe, sabe, né? Doutor Tadeu, super obrigada. A gente conversa com ele, já tem vontade de se atirar no fenol, de beber o fenol. Mas o doutor Tadeu está aqui na Américo Vespúcio, o número do doutor Tadeu. 27. 27, na mesoclínica. São só mais de 30 anos de mesoclínica, né? São mais de 30 anos de mesoclínica. É isso aí. Então, até semana que nem, doutor Tadeu. É um prazer. Tadeu, super obrigada. Tadeu. 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 Amém. Amém. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Amém. Hoje aqui no Casa Lazer eu tenho uma convidada super especial, gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a proposta do trabalho dela. Eu estou aqui com a Sinara Ramos, que se diz personal organizer, mas ela é muito mais do que isso. Me diz uma coisa, Sinara, o teu trabalho vai muito além do que uma personal organizer, não é? Vai, mas antes disso eu queria te cumprimentar, dizer da honra que eu tenho de estar aqui contigo, essa tua audiência que é tão grande. Ai, muito obrigada. E dizer do meu orgulho e que deve ser compartilhado esse orgulho por toda a gaúcha empreendedora. Porque as pessoas vão me lembrar que enquanto no Eixo Rio-São Paulo estava começando a falar em personal stylist, em personal shopper, aqui em Porto Alegre, Carmen Ajust já executava com maestria essa tarefa. É verdade, desde o 84, imagina. Então tu imagina o quanto eu me sinto honrada de estar aqui no teu sofá, porque esse programa é a tua casa, né? Ah, é mesmo. Muito obrigada, Sinara. Então, muita satisfação. Não, e a honra é minha, porque a Sinara faz um trabalho muito bacana. Ela transforma o estresse de uma mudança num prazer, não é, Sinara? É. Esse é um dos segmentos da Sinara Ramos Organizer e Decor. E justamente eu aproveito esse momento tão precioso aqui da minha vida, né? Compartilhar com os teus ouvintes esse projeto que eu estou lançando já desde meados desse ano. Inclusive estou retornando agora do exterior, um convite fantástico, assim, realmente um divisor na minha vida profissional. É, de preparar uma mudança, de receber, melhor dizendo, uma mudança em Londres. E na verdade é Surrey, uma pequena cidade a uma hora de Londres. Um condomínio extremamente elitizado. Era uma família daqui. Uma família brasileira, o pai é um executivo de uma multinacional bem importante e foram transferidos pra lá. Tem dois filhos, um com 14 anos e um com 9, e a esposa que não há como trabalhar em que pese ter algumas faculdades aqui no Brasil. Por toda essa situação, né, de cuidar das crianças, da casa. Enfim, essa família me convidou e eu fui com o máximo prazer e desempenhei, acredito que da melhor maneira que eu podia. Pegar essa casa prontinha pra eles. A bem da verdade, nós não conseguimos concluir o quarto do casal por um motivo bem, bem justo. A casa já tem um armário embutido. Então, provisoriamente, o casal está dividindo aquele armário enquanto não chega o armário comprado. Então eu setorizei, arrumei, mas não da maneira como eu acho. Como tu gostaria de ver esse carro. Então, algumas roupas, a dele, ficaram no chão. Então eu coloquei o cobertor e tal. Então, me limitei a tirar aquelas fotinhas que a gente vai registrando todos os trabalhos. Isso é importante, não é? Início, meio, fim. Eu sempre tenho esse feedback pras clientes e pras seguidoras das redes sociais. Então, o quarto, lamentavelmente, só vão ver aquelas caixas e caixas. E outro aposento que eu não consegui concluir, também por um motivo justo, é o quarto de jogos dos meninos, que fica no térreo. Essa casa, aquela casa inglesa linda, com cinco quartos lá em cima. E no térreo, então, tem essa sala de jogos dos meninos. O sofá veio duas vezes quebrado. Então, acabou que eles ficaram um pouco. E como lá fora, a mão de obra é muito difícil, não é como nós aqui, que temos eletricista a qualquer hora dentro da vernada. E aqui tu tem a tua equipe, mão formada, não é? Tenho, tenho. Viajando assim, não tem como. Mas lá fora é difícil. Então, o que aconteceu? Aquele rack, onde tem todos os jogos deles, ficaram com os fios aparentes. A fiação não ficou bonita. Eu disse, não vou mostrar isso aqui. Então, foram as únicas peças que eu não mostrei. O resto, tudo eu fiz com o auxílio, por incrível que pareça, da dona da casa. Que maravilha. Que trabalhou muitíssimo comigo. Porque tem outra situação. Especificamente na Inglaterra, não existe personal organizer. O berço da organização profissional é os dos Estados Unidos, que é. Por questão de 30 anos, começou a se desenvolver. Então, é um serviço que é de qualidade, necessita de um estudo específico. Com certeza. Nós temos técnicas específicas de organização, porque arrumar não é o mesmo que organizar. Pois é. E tu deve constatar isso também, Sinária. Que muitas pessoas fazem qualquer cursinho, ou porque são organizadas e já se consideram personal organizers. E não é bem assim, não é? Não. Em primeiro lugar, é bom registrar isso, que nós estamos num movimento bem intenso, com outras personal organizers brasileiras, para o reconhecimento da organização profissional como profissão. Hoje, a personal organizer, ela é considerada uma atividade, tanto que se tu for recolher para a INSS, ou essa oficialização da empresa, tu não vai conseguir como personal, encaixar tua empresa em outro ramo de atividade. Então, nós estamos lutando até com um sindicato. Claro. Uma coisa que nos dê esse respaldo, questão de tabela de preço, exigência de cursos certificados e sérios. Porque tem uma situação também, existem profissionais da limpeza, nada contra, ao contrário, são minhas amigas e minhas parceiras, que, como tu disseste, se aventuram a organizar. E não é bem assim. Não é bem assim. Inclusive, em termos de valores, porque eu sei onde ir para conseguir os melhores preços para a cliente. Com certeza. Não tem nenhum interesse que a cliente gaste, além do que ela deve gastar. Todos temos um orçamento, né? É. Então, eu sei exatamente onde comprar o melhor cabelo, pelo melhor preço, as caixas organizadoras, enfim, tudo que eu necessito com o meu serviço perfeitamente organizado, eu sei. Aonde ir. Eu acho, Sinara, que tu vai ter que arrumar um outro nome, porque o que tu faz não é ser só personal organizer. Gente, ela faz um trabalho completo. Se a gente tem uma janta em casa e precisa de uma mesa linda, a Sinara faz? Faço. Mesas de gala, realmente. Mesas de gala, não é? Eu digo, eu vou de régua, eu tenho uma régua dourada, linda, em que eu meço 60 centímetros de prato a prato, 5 centímetros do pratinho de pão, enfim, fica lindo. Inclusive, o arranjo de mesa, né? Porque... Sim, tu te responsabiliza por tudo, né? Porque a parte de alimentação, não. Eu evito isso. Mas tenho os meus parceiros. Se precisar, tu tem pessoas pra indicar. Mas até esse arranjo de mesa floral, de por que eu vou aumentar esse custo, terceirizando, repassar esse custo, se eu posso fazer. Eu fui fazer um curso de flores. Mas é isso. Além disso, eu fui florista. Foi muito além. Então, chega um nível de confiança, assim, Carmen, que a cliente me telefona numa quarta-feira e diz, Sinara, meu marido vai receber dois diretores da empresa na sexta-feira. Eu vou servir um bobó de camarão. Pronto. Te vira, Sinara. Pronto. Quando ela chega, antes do jantar, ela está com o vestido dela passado em cima da cama. Ela só chega, se veste e está tudo pronto. Ela vai receber um convidado, enfim. Mas ainda a função da mudança, digo, pra não deixar no ar isso aí, né? Porque as pessoas perguntam muito. Essa família, ao se mudar, nós entramos, essa minha equipe multidisciplinar, na GDC, né? Ajudamos todo o embalamento dos objetos e utensílios dessa família. As roupas, sobretudo. Claro. E acompanhamos a mudança propriamente dita. E aí vai num caminhão, numa empresa de mudança, que é a nossa parceira. Não obstante o casal possa indicar a sua, né? Acompanhamos esse transporte e nos posicionamos na casa nova, na espera desses objetos. Aqui em Porto Alegre, eu ainda não fui. Então, se eu entendi bem, Sinara, eu vejo tudo contigo e tu te encarrega de tudo. Eu falo com uma única pessoa. Eu não preciso falar com A, B, C, D. Exatamente. Eu falo com uma única pessoa e essa pessoa se encarrega de tudo. Exatamente. Isso vai me dizer a data, né? Claro. Bem, uma vez que nós estamos nesse apartamento, nessa casa, nós começamos a desembalar e a arrumar, decorar. Aí eu faço a decoração, se a cliente tem a sua arquiteta, trabalhamos juntos, sem problema nenhum. Se não tem, até por economia, devem valorar, né? Eu entro, faço toda a ambientação. Até agora eu não tive, assim, nem maquillagem. Ah, eu não gostei. Acaba, né? Eu tenho sentido, assim, algum sucesso nisso. Então, as roupas, quando eles entram na casa, estão todas alinhadas, perfeitamente colocadas. Tem comida na dispensa, tem comida na geladeira e, como tu disseste, né? A gente espera sempre com um lanche, uma mesa posta, pronta, com café quente. Quando eles entrarem, tem aquela negociação inicial. O pijama vai estar na cama. Já chegaram lá. O pijama está em cima da cama, a cama está arrumada, o chinelinho está lá do lado da cama. E tem uma bela orquídea como o mimo que nós deixamos. Então, a gente só pede o seguinte, se é um apartamento relativamente pequeno, cinco dias nos basta. Se é um pouco mais, pode ser sete dias. Então, a família se abriga na casa de algum parente, um conhecido, ou não é com o hotel, né? Então, as crianças continuam no colégio, não há ruptura nenhuma na rotina. O casal vai trabalhar e aí nós marcamos, sexta-feira, às seis da tarde. Estamos lá pra envelhegar. Não, maravilhoso. Então, isso assim, é um serviço pioneiro, de muita qualidade, de muita responsabilidade. Porque se é pior, tem pessoas que você só arruma um armário. Mas é muito mais do que isso. E ainda que seja só pra arrumar um armário... Mas tu entra na intimidade e na vida de uma pessoa, não é? Mas, meu Deus do céu! Tu mexe com a energia daquela pessoa e daquela casa. Fundamentalmente é isso. Que isso é muito importante. É a fidúcia que se estabelece, tanto a cliente em relação a mim e eu em relação ao cliente. Isso aí não se rompe de uma hora pra outra. Claro. Viramos até amigas. Porque aí depois, mensalmente, eu passo a manutenção, que é um serviço que eu ofereço. Sim. Não estou conseguindo manter o lado. Tem uma frase interessante que diz assim, Se tu achares em 30 segundos algum objeto, ele está fora do lugar. Porque tudo tem que ter o lugar. Em 30 segundos ele vai estar fora, ele vai estar aqui na mesa. Ele vai estar assim, em cima da mesa da cozinha. Claro. E não é isso. Ele tem que estar dentro da gaveta, dentro da caixinha, dentro... Dependendo do que? Por exemplo, um agulheiro. Claro. Onde é que vai estar o agulheiro? Não vai estar embaixo da pia do banheiro, por exemplo. Ele está descolocado, né? Então, tudo isso a gente pensa. Esse serviço é de racionalização. Às vezes a cliente acha que está num lugar perfeito. A tesoura, por exemplo, está embaixo da pia, naquele armarinho da pia. Mas ela tem criança, ela não pode ter uma tesoura em um local inadequado. Medicação. Então, tudo isso a gente dá essa orientação. Faz essa consultoria. Necessariamente não precisamos intervir. Ela pode fazer um contrato só da consultoria. Eu digo exatamente o que está bem. O que está bem. Então, a minha empresa é muito rica nesse sentido. Não, e ela ainda diz que é perso no organismo. Nós vamos ter que criar um nome. Mas sabe o que é? Sabe, Sinara? Sabe o que é? Eu sempre fui muito focada na beleza, na luz e sombra. Tanto que a minha primeira faculdade foi História com ênfase em Belas Aves. Então, eu sempre tive essa coisa muito. Então, não consigo me desgarrar da decoração. Por exemplo, ano passado, mas foi para o meu deleite pessoal. Eu fiz um curso de Oribes. Eu sou Oribes. Eu recebi. Ai, que lindo. É meu. Mas não toquei a gente. Não virou empresa. Não fiz um curso de Oribes. Não virou empresa. Foi só assim que eu fiz para o meu deleite. Então, eu gosto muito disso. E sempre fui organizada. Claro. Por culpa dos meus pais, eu fiquei assim. Então, eu faço disso hoje uma profissão. O que é muito bacana, não é assim? E aí, como eu acredito muito nessa parte cognitiva, de estudo. Eu não faço nada na minha vida. Eu nunca fui feito alô louco, como se diz, muito pelo contrário. Então, eu não fiz apenas um curso do Personal Organizer. Eu fiz quatro cursos do Personal Organizer. E um deles, com a Micaela Góes, que é bem conhecida, assim, no Brasil. Aliás, foi uma das precursoras do Brasil. Então, eu tenho respeito barbado por ela. Fiz com ela também. Então, a gente acaba conhecendo algumas coisas, algumas técnicas. Gente, eu poderia ficar um programa inteiro conversando com a Sinara. E a gente, com o tempo, assim, super limitado. Mas, Sinara, a gente vai conversar outras vezes. Porque o trabalho dela é apaixonante. É apaixonante ver como a Sinara fala com amor desse trabalho que ela abraçou. E eu acho que é super importante, numa época, assim, onde a gente tem tantos a fazer. Eles têm tantas coisas para cumprir. A gente não precisa se cobrar e fazer tudo. Porque tem pessoas super responsáveis, com muita qualidade, que fazem um trabalho maravilhoso. Assim como a Sinara Ramos. Sinara, foi um super prazer te ter aqui, viu? Imagina pra mim, né? Eu te desejo, assim, muito, muito sucesso. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que, no caso, como hoje a gente falou bem em mudança, do que tu chegar na tua casa nova e tu ver um lar. Não é? E eu acho que é isso que a Sinara faz, não é? Sinara, super obrigada. Eu que agradeço. Te espero aqui outras vezes, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.